Há um conflito aqui, dentro da Frelima, porque desse lado também há pessoas da Frelima e do outro lado há outros da Frelima, então há um conflito entre eles, enquanto eles não chegarem a um consenso sobre o que deve ser feito sobre o Porto de Macuça, penso que nós vamos ter ainda graves problemas e este projeto não vai andar como deve andar, este projeto é o único projeto sustentável que nós conhecemos para a província da Zambésia, mas que não tem até aqui tido o apoio do governo o presidente Nunes não tem estado a apoiar este projeto, este projeto está órfão, precisa de um apoio do governo central e se o governo da Frelima não der o apoio, o governo do presidente Ossofo Momad vai considerar este projeto como uma prioridade porque a Zambésia não tem um projeto, âncora, na Ampura tem o corredor de Nakala, o Porto de Nakala o Cabo Delgado tem o gás e o petróleo, a Sofala tem o Porto da Beira, o Teto tem o carvão e outros minerais Manica tem a agricultura, o Inhambani tem o gás, o Gaza tem o que tem, o Maputo sabemos o que tem e a Zambésia me parece ser o único projeto que não tem um projeto âncora, e este podia ser o projeto âncora para alavancar a economia da Zambésia, imagine quantas toneladas de pedra seriam precisas para colocar uma linha férrea de Supinho até Moatice, imagine quantos empregos iria criar, imagine quantos engenheiros iria precisar, imagine quantos pedreiros, imagine quantos carpinteiros portanto daria emprego a muito jovem que está aqui, mas o governo da Frelima não mostrou o seu cometimento a este projeto, até hoje, até prova em contrário e nós vimos aqui, veio a sua excelência, o governador, mas não disse nem A nem B, não deu nenhum compromisso sério do governo atual para que este projeto vá andar, eu não iria me surpreender se depois da construção da primeira casa não houvesse a continuidade Fala-se de 64 casas, o encarregado diz não ter exatamente a data para o arranque das obras da construção da linha férrea Presidente, sendo que é cabeça de lista para a governadora da província, a avaliação que faz é nesta linhagem que faz aqui menção? Pode ser uma manobra eleitoral? É assim, eu fui a Bangkok, Tailândia, onde estão os maiores investidores, conversei com os donos do projeto Há coisas que não posso falar em público, mas o que eu posso dizer neste momento é que este projeto não está a ter o apoio do governo do presidente Nussi E nós, como zambizianos, exigimos ao presidente Nussi que se pronuncie antes do fim da campanha de que ele apoie este projeto É um desafio que eu coloco pessoalmente e diretamente ao presidente Nussi para que ele declare publicamente de que apoie este projeto Ao senhor Basílio Monteiro, como cabeça de lista da Frelimo, também que se pronuncie de que ele apoie este projeto A informação que eu tenho é de que ele é o maior sabotador deste projeto Que é um projeto que iria colocar a zambésia no mapa do desenvolvimento A minha pergunta é, se o cabeça de lista sabota um projeto que iria criar empregos na zambésia Afinal, qual é o projeto dele? Qual é o seu objetivo? E também desafio o senhor Pio Matos Como cabeça da Frelimo deveria estar aqui no lançamento? Não esteve Pio Matos não esteve O senhor Basílio Monteiro não esteve São os dois cabeças de lista Joaquim Chissano está aqui na zambésia Não esteve no lançamento A minha pergunta é, por que? Deviam estar aqui para testemunhar e dar o apoio a este projeto A padrinhar este projeto Não estiveram Por que não estiveram? O ministro dos transportes Que é zambésiano, é do Gurua Devia estar aqui A vice-ministra dos transportes É da zambésia Não está aqui A minha pergunta é Por que a Frelimo está contra o desenvolvimento da zambésia? Este projeto Já devia ter andado Não está a andar Não tem pernas para andar Porque não tem o apoio do governo do presidente Mils Se tem o apoio, demonstra Desafio o presidente Mils A dar o seu apoio público a este projeto Até hoje, ainda não deu Até hoje